O Boa Vista Famalicão foi mesmo para a frente, depois dos médicos do clube achadrezado ameaçarem não comparecer ao jogo. Duelo entre duas equipas bem classificadas. Aos 8 minutos, o árbitro Gustavo Correia vai assinalar pontapé de penalti favorável à equipa do Famalicão. Acaba por considerar uma falta de xidosi sobre Chiquinho. No início do lance, curiosidade de haver posição regular de Francisco Moura por 0 centímetros. O Famalicão a colocar-se a ganhar na transformação do castigo máximo. O ponta-de-lança João de Arcádiz não perdoou, bateu o guarda-redes do Boa Vista. Novamente a equipa de João Pedro Sousa a lançar-se ao ataque e aqui uma grande possibilidade para o 2 a 0. Só que o remate de Chiquinho empateu no poste. A um minuto dos 45, na sequência de um pontapé de canto, o Boa Vista chega ao empate por Miguel Reizinho. O médio ofensivo a estrear-se a marcar pelas Panteras. Miguel Reizinho a celebrar após o canto de Salvador Agra. Já na segunda metade do encontro, seria o próprio Salvador Agra com um excelente remate a colocar pela primeira vez o Boa Vista na frente do resultado. Depois foi celebrar em frente ao banco do Famalicão. Gerou-se uma enorme confusão. João de Arcádiz foi expulso e deixou o Fama com 10. Chiquinho, extremo de Boa Vista, que já tinha sido substituído, foi também expulso. O Boa Vista que fica com 10 aqui, porque o árbitro Gustavo Cogueia mostra o segundo amarelo e correspondente cartão encarnado. A Tiago Moraes considera que tentou ganhar, indevidamente, um pontapé de penalti. Considera simulação. Boa Vista também com 10 elementos. No período de compensação, após um canto para o Famalicão, insistência. Gustavo Sá a cruzar e um golpe de cabeça certeiro do central neerlandês Justin De Haas a fazer o 2-2 final no estádio do Bessa. Boa Vista soma agora 14 pontos. O Famalicão tem 12.